Então, dando continuidade ao nosso laboratório, vamos falar de inline layer, que é o fato de ter regras pai e sub-regras, que são as regras filho. O checkpoint, ele dá match na regra pai, caso ele dê match, ele expensiona todas as regras filho. Caso o checkpoint não dê um match na regra pai, ele pula e passa a analisar as regras subsequentes. Então, isso é um lance muito legal, que você separa tudo que tem a ver, por exemplo, com o RL filtering, você cria lá uma inline layer, e você coloca somente services, caso dê match, ele continua processando a regra. Se não dê match na regra pai, ele nem processa o que tem dentro dessa regra, ele já pula para a regra seguinte. Então, esse que é o conceito de regra pai e regra filho. A inline layer, o action dela, não é set ou drop, como está aqui, set ou drop. Para você criar uma inline layer, você dá um botão direito, inline layer, e dá um new layer. Você escolhe um nome para essa layer, um nome para essa camada, por exemplo, o RL filtering. Escolhe aqui um comentário. Escolhe as blades que você vai utilizar. No meu caso, eu vou utilizar a application control e o RL filtering. Então, dentro dessas regras aqui, regra pai e regra filho, eu vou tratar de URLs e application. Então, a gente percebeu aqui que eu tenho uma regra pai, e aqui eu posso criar várias regras filho. Então, o checkpoint vai fazer a validação. Bateu aqui em source essas redes, protocolo, HTTP, HTTP, HTTPS, aí sim ele abre e começa a processar as regras filho. Caso ele não dê match com a regra pai, ele já passa aqui para as regras subsequentes. Então, a primeira coisa que eu faço, eu mudo a regra de cleanup para accept e mudo para log. E aqui a minha ideia é, inserir uma regra acima, né? Aqui eu vou criar uma regra para bloquear pesquisa de emprego. Na verdade, é o job search, vai ser o nome da regra. Então, nome da regra. Job search. E aqui eu vou colocar services, vou colocar linkedin, job search, e vou colocar job search. Não quero que o meu funcionário procure emprego. Que regra legal. Basicamente, ele vai processar a regra altgoing. Caso dê match aqui na regra pai, ele abre aqui e começa a processar as regras filhos, né? Eu só estou bloqueando job search nessas categorias. E o que não for isso, ele passa aqui para a regra 6.2, que é o cleanup, e todo o restante ele faz o accept. Lembrando que nas regras filhos, eu não preciso especificar a origem, né? Que é o source. Porque eu já especifiquei aqui na regra pai. Então, aqui eu posso deixar N. Ele já filtrou ali na regra pai. Eu coloquei para alugar, para eu poder ver logo na tela. E eu vou instalar, então, a política. Install policy. Publish and install. Seleciono o meu pacote. Meu policy package. Alpha standard. Vou dar um install. E aí, a gente consegue testar. Instalando a política. Instalou. E aí, eu consigo testar. LinkedIn job search. E vou testar aqui. Deu erro. Vamos ver no monster.com. Ele deu um erro, né? Na verdade, eu estou tomando um reset de conexão. Aqui, nesse momento, ele já está bloqueando. O firewall já está bloqueando. Já está dando um reset. Só que, o legal aqui. É a gente fornecer a mensagem de erro para o usuário. Então, além de bloquear. Eu quero mensagem de erro. E ele vai me dar essa mensagem de erro aqui na tela. Dizendo categoria bloqueada. Beleza. Vou aplicar que eu quero ver mensagem de erro na tela. Install policy. Alpha. Install. Beleza. Terminou de instalar. E aí, eu vou tentar validar de novo. Monster.com. Tomei um bloco. LinkedIn job search. Job search. Jobs. Tomei um bloco também. Como eu faço para ver Os logs, né. O ipconfig. Só o ip201. Posso vir aqui. Search. 10.1.1.201. 10.1.201. Posso separar aqui por Application Control. E aqui eu consigo ver os logs, né. E o legal que ele me mostra aqui a carinha dos aplicativos que fez o bloco, ó. LinkedIn. Ele fez o bloco. E eu vou tentar achar as matched rules. As regras que deram match, né. Clicando aqui, ele bateu na regra 6, que é a regra PAI. E a ação dessa regra é inline. Então, ele foi direto para a regra E deu match na regra 6.1 Que fez o bloqueio. Se eu clico aqui, ele já me mostra que a regra 6.1 era job search E fez o bloco. Esse era o nosso objetivo. E eu consegui fazer um bloco aqui com o inline layer. E eu consegui fazer um bloco aqui. E eu consegui fazer um bloco aqui.